Pois é, pessoal, The Voice Kids, hoje, dia 23 do 4, novo domingão aí, passando a Mika Donadoni. Que isso, hein? 13 anos cantando uma música da Cid Lauper. Pois é, a Mika cantou Girls Just Want To Have Fun. Olha só, e claro, né, depois ela teve que escolher quem ela realmente queria como a técnica. Já falei tudo, né? Ela escolheu a Isa. Ó, muito afinada, desenrolada em cima do palco. É, olha só, chegou com uma maturidade, né, só 13 anos e já tem um vozeirão. A voz bem encaixada, um inglês bem claro. E ela diz que gosta de vários estilos, inclusive pagode, gosta de música caipira. Bem eclética, né? Claro, Carlinhos Braz e o Momozinho queria, mas a Isa foi quem levou. Pois é, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo. E aí A brain fica se inscreve com você também, tá? Alegriape, ó! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.